Fala pessoal, o Jonatas Castro, corretor de imóveis, trazendo mais uma novidade para vocês. Hoje estou trazendo um apartamento no condomínio Brooklyn, ao lado do Shopping Rio Mar. Esse apartamento é distribuído em dois quartos, sendo uma suíte, sala, varanda, cozinha projetada, área de serviço. O apartamento também conta com uma vaga coberta. O Brooklyn é um dos condomínios de melhor custo-benefício aqui de Fortaleza. O condomínio custa R$ 500,00 e conta com piscina, academia, sauna, mercadinho, salão de festas, salão gourmet, sala de cinema, espaço para home office, quadra, salão de jogos e portaria 24 horas. Além de ser um condomínio que fica muito bem localizado dentro da cidade e ele está com um valor excelente. Se você está buscando um apartamento aqui na cidade de Fortaleza, com uma boa localização, o Brooklyn é o condomínio ideal. A pedida desse apartamento é R$ 430,00. Para conhecer melhor essa unidade, terei prazer em apresentá-lo. Só me chamar.